Quando um ateu olhar para o livro de Urântia e ver essa passagem, ele, se por um acaso odiar a Deus pela ira que ele derrama constante na Bíblia, passará a amar a Deus e entenderá a Deus na sua magnitude de misericórdia. Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Estamos de volta com a série sobre Jesus Cristo. E agora, ele já está entrando na adolescência, já vai começar ali a fazer as aulas com os rabinos. E hoje nós vamos ver por qual motivo ele ficou decepcionado quando chegou em Jerusalém. Mas antes de começarmos essa história, não se esqueça, se é a primeira vez que você está aqui ou já teve outras vezes e continua acompanhando nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, por favor, clique aqui embaixo no botão inscreva-se para poder nos ajudar o canal a crescer e também para você receber as notificações de quando vier um vídeo novo. Ok? Também, se gostar, deixa um like avaliando o vídeo. Vamos começar então a história de hoje. Em companhia dos seus pais, Jesus passou pelos recintos do templo para reunir-se ao grupo de novos filhos da lei que estava para ser consagrado como cidadãos de Israel. Ele ficou um pouco desapontado pelo comportamento geral das multidões no templo, mas o primeiro grande choque do dia veio quando sua mãe os abandonou no intuito de ir para a galeria das mulheres. Nunca havia ocorrido a Jesus que a sua mãe não iria acompanhá-lo às cerimônias de consagração. E ele estava profundamente indignado com o fato de que ela havia sido levada a sofrer essa discriminação injusta. Enquanto ele ressentia-se fortemente disso, a parte, alguns poucos comentários de protesto feito ao seu pai, ele nada disse. Mas pensou e pensou profundamente como exatamente ficou demonstrado quando fez novas perguntas aos escribas e aos professores uma semana mais tarde. Nós percebemos que Jesus Cristo sempre foi um menino muito questionador. E realmente, o fato dele, com toda a sabedoria que tinha, ver a mãe dele ser separada e que não iria participar daquela consagração à vida dele, deixou ele meio... Pô, o que está acontecendo aqui? Isso está errado. Mais uma coisa, você tem que sempre se lembrar. Jesus, ele questionava. Porém, quando falavam para ele, Jesus, a regra é essa. Ele respeitava. Por quê? Regra era uma coisa que Jesus sabia respeitar. Ele poderia não concordar. Ele conversar para poder tentar modificar. Mas, se a autoridade acima dele falasse para ele, não, não há meio, é assim e ponto. Ele, abaixo das regras, entendia e aceitava tranquilamente. Principalmente as regras dos seus pais. Principalmente, mais ainda, do seu pai José. Jesus participou dos rituais da consagração, mas ficaram decepcionados com a natureza superficial e rotineira deles. E perderam aquele interesse pessoal que caracterizava as cerimônias da sinagoga de Nazaré. E, então, retornou para saudar a sua mãe e preparar-se para acompanhar o seu pai na sua primeira volta pelo templo e suas várias praças, galerias e corredores. Os recintos do templo podiam acomodar mais de 200 mil adoradores ao mesmo tempo. E a vastidão desses prédios, em comparação com qualquer outro que ele havia antes visto, impressionou muito a sua mente. No entanto, estava mais curioso para observar a significação espiritual das cerimônias e cultos do templo. Nós notamos aqui que, realmente, as cerimônias de Nazaré, por ser um local que habitava ali, que passava ali por muitas caravanas de fora, de estrangeiros, passava para o Nazaré, era uma coisa, assim, um pouco diferenciada do que era mais tradicionalmente visto lá em Jerusalém. Por isso que Jesus, que já acompanhava desde pequeno toda aquela tradição nas sinagogas de Nazaré, ficou um pouco assustado quando viu que era uma coisa, assim, muito tradicional nas sinagogas, os eventos no tempo da sinagoga lá de Jerusalém. Embora muitos dos rituais do templo hajam tocado o seu senso do belo e do simbólico, Ele ficou decepcionado sempre com a explicação dos sentidos reais dessas cerimônias que os seus pais ofereceram em resposta às suas muitas perguntas pespicazes. Jesus simplesmente não aceitava as explicações para a adoração e a devoção religiosa envolvendo a crença na ira de Deus ou na braveza atribuída ao Todo-Poderoso. Numa discussão posterior dessas questões, depois de concluírem a visita ao templo, quando o seu pai insistiu com suavidade para que ele declarasse aceitar as crenças ortodoxas judaicas, Jesus voltou-se subitamente para os seus pais e, olhando com apelo dentro dos olhos do seu pai, disse Meu pai, não pode ser verdade. O pai nos céus não pode tratar assim os seus filhos que erram pela terra. O pai celeste não pode amar os seus filhos menos do que tu me amas. E eu sei bem, não importa quão pouco sábio seja o que eu possa chegar a fazer, tu não irás jamais derramar a tua ira sobre mim, nem expandir a tua raiva em mim. Se tu, meu pai terreno, possuís esses reflexos humanos do divino, quão mais pleno de bondade não deve ser o pai celeste e transbordante de misericórdia? Eu me recuso a acreditar que o meu pai nos céus me ame menos do que o meu pai na terra. Essa é uma indagação que você pode sempre oferecer a qualquer ateu que declare que não goste de Deus porque a Bíblia ensina que ele era malvado. Jesus Cristo, demonstrado no livro de Urante, já falava sobre isso. E é uma coisa que eu sempre uso de exemplo. Não tem como nós, humanos, que temos um reflexo do que é divino, ver o nosso filho, por exemplo, uma criança de dois, três anos, que para Deus, nosso pai, nós somos bebês, sem racionalidade alguma. E para nós, que olhamos para os nossos filhos de um, dois aninhos, que não tem tanta racionalidade assim, age mais por instinto infantil, vamos supor, estou aqui tomando um suco, vem meu filho aqui e derruba meu suco. Eu vou espancar essa criança? Eu vou colocá-la num castigo eterno? Eu vou causar dor a ela porque ela, num impulso infantil, derrubou o meu copo de suco? Eu digo esse exemplo porque eu já vi isso acontecer com o humano. Então, aquilo me tocou profundamente. Como é que pode algo assim? E se você analisar da forma que eu te dei a ótica, nós, olhando para os nossos filhos bebês, é como se fosse o Pai Criador olhando para a gente. Nós não temos maturidade para entender muitas coisas dos nossos erros que cometemos. E muitos dos nossos erros cometemos por causa do nosso libido. Também. Não estou aqui justificando o erro, não, porque eu odeio justificar erro. Eu sou uma das pessoas que mais luto contra erros. Mas, se você olhar com o olhar divino, a misericórdia dele nos cobre a todo momento. Então, é impossível Deus olhar para nós como os humanos olham. Como nós, pais, olhamos para nossos filhos. Então, nunca, nunca que um ser de tamanha bondade vai tratar a gente com ódio. Vai derramar ira sobre nós. E é por isso que muitos ateus deixam de amar Deus. Porque eles conseguem enxergar na Bíblia esse Deus malévolo que existe. Só que, quando um ateu olhar para o livro de Urântia e ver essa passagem, ele, se por um acaso odiar a Deus pela ira que ele derrama constante na Bíblia, passará a amar a Deus e entenderá a Deus na sua magnitude de misericórdia. Quando José e Maria ouviram essas palavras vindas do seu primogênito, eles ficaram em paz. E nunca mais novamente procuraram mudar a sua opinião sobre o amor de Deus e a misericórdia do Pai nos céus. Em todos os lugares por onde ia, pelos pátios do templo, Jesus ficava chocado e enojado com o clima de irreverência que observava. Considerava a conduta da multidão nos templos como sendo inconsistente com a presença deles na casa do seu pai. E o grande choque da sua jovem vida veio quando seu pai o acompanhou à Praça dos Gentios, onde se ouvia um jargão espalhafatoso, um vozeio alto, um praguejar, e tudo isso misturado indiscriminadamente aos balidos das ovelhas e ao murmúrio ruído que denunciava a presença de cambistas de moedas e vendedores de animais para o sacrifício e de diversas outras mercadorias comerciais. Já viu aí que aquele evento que Jesus Cristo chegou lá derrubando tudo, pelo menos nesse ponto aí, se bem que a Bíblia ali também deu uma valorizada, porque eu acho que, se eu não me engano, vamos chegar a esse ponto, mas se eu não me engano a coisa foi bem pior. E Jesus Cristo já tinha esse senso de ridículo desde quando era jovem, desde a primeira vez que ele esteve no templo de Israel lá em Jerusalém. Você tem noção de como que ele já entendia o que era a coisa de Deus. Mas, acima de tudo, o seu senso de convivência sentiu-se ultrajado quando viu as cortesãs frívolas circulando nesse recinto do templo, mulheres tão pintadas como as que ele havia visto recentemente quando em visita a Séforis. Essa profanação do templo a levantou totalmente a sua jovem indignação e ele não hesitou em expressar tudo isso livremente a José. A José, por enquanto. Jesus admirava o sentimento e o serviço do templo, mas estava chocado com a feiura espiritual que via nas faces de tantos dos adoradores irrefletidos. Eles passavam agora pela praça dos sacerdotes, abaixo da saliência da rocha, em frente do templo, onde o altar ficava. E observavam a matança de manadas de animais e a lavagem do sangue das mãos dos sacerdotes que oficiavam a chacina na fonte de bronze. A calçada manchada de sangue, as mãos dos sacerdotes entumecidas de sangue e os grunhidos dos animais que morriam eram mais do que este jovem amante da natureza podia suportar. A visão terrível deixou o jovem de Nazaré doente. Ele agarrou o braço do seu pai e implorou que fosse levado embora dali. Eles voltaram pela praça dos gentios e mesmo em meio a riso grosseiro e aos gracejos profanos que eram ouvidos ali, tudo era um alívio para a visão que havia acabado de ter. Você imagina o que é o Criador passar por uma situação daquela onde pessoas materialistas, pobres espiritualmente falando, se apegavam à matança de animais como sacrifícios para poder adorar a Deus. E ele já entendia, na sua pouca experiência de vida, mas com muita bagagem espiritual, não como humano, mas sim como Criador, que aquilo ali não ia levar a nada. Que o pai não se agradava daquilo. E aí quanto menos ele via aquilo, mais aliviado ele ficava. E muitas pessoas podem usar isso futuramente, esse ato de repúdia de Jesus com esse tipo de prática, para poder justificar depois que Jesus Cristo era vegetariano. Como eu já expliquei antes, Jesus não era vegetariano. Ele simplesmente tinha um amor para com a coisa viva. E ele não queria que uma matança aquela desnecessária fosse em nome do seu pai que está no céu. Isso era uma coisa ridícula. Então, para ele não haver sentido esse tipo de morte como oferenda de adoração, porque ele sabia que não existiria um favorecimento para quem matasse ali uma ovelha ou qualquer tipo de animal para, sei lá, honrar o nome de Deus. Isso não adiantaria de nada. José viu como seu filho ficara enojado ao ver os ritos do templo e sabiamente o levou para ver a porta da beleza, a porta artística feita de bronze coríntio. Jesus, todavia, já havia visto o suficiente para essa sua primeira visita ao templo. Eles voltaram para a Praça Superior em busca de Maria e caminharam ao ar livre, afastando-se da multidão durante uma hora, vendo o Palácio Asmoneano, a Casa Governamental de Herodes e a Torre dos Guardas Romanos. Durante essa caminhada, José explicou a Jesus que só aos habitantes de Jerusalém era permitido testemunhar os sacrifícios diários no templo e que os habitantes da Galiléia vinham três vezes por ano para participar do culto do templo, na Páscoa, na Festa de Pentecoste, sete semanas depois da Páscoa, e na Festa de Tabernáculos, em Outubro. Essas festas haviam sido instauradas por Moisés. E então, eles conversaram sobre essas duas festas mais recentes estabelecidas, a da Consagração e a do Purim. Em seguida, foram para os seus alojamentos e se prepararam para a celebração da Páscoa. Eu fico imaginando agora, né, José pensando, ô meu Deus do céu, como é que eu vou agora explicar para Jesus que a Páscoa se comemora matando o cordeiro? Ai meu Deus do céu, o menino vai me questionar de novo sobre isso, vai ter que tolerar mais isso, e ele vai ficar questionando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Lá na frente, vamos saber o que Jesus vai fazer, né? Vai tentar trocar a prática e na sua casa vai conseguir mudar a prática da Páscoa de matar cordeiro com o sangue do... representando o sangue e o corpo do cordeiro lá com pão e vinho. Cinco famílias de Nazaré e os seus amigos foram convidados pela família de Simão, de Betânia, para a celebração da Páscoa. Simão havia comprado o cordeiro pascual para todo o grupo. A matança desses cordeiros em quantidade tão enorme era o que tinha afetado tanto a Jesus na sua visita ao templo. Ah tá, então quer dizer que os cordeiros eram mortos no templo e depois eram levados, já o cordeiro morto já era levado, dá pra certeza isso mesmo, eu que me confundi. O plano para a Páscoa era de comer com os parentes de Maria, mas Jesus persuadiu os seus pais a aceitarem o convite para irem à Betânia. Naquela noite, eles reuniram-se para os ritos da Páscoa comendo a carne tostada com o pão sem levedura e as ervas amargas. Jesus, sendo ele o novo filho da aliança, lhe foi pedido que contasse sobre a origem da Páscoa. Eita! E ele fez isso muito bem, mas deixou os próprios pais desconcertados de uma certa maneira ao incluir várias observações que refletiam com suavidade as impressões causadas na sua mente jovem mais profunda pelas coisas que ele havia visto e ouvido tão recentemente. Esse era o começo das cerimônias dos sete dias das festas de Páscoa. Vocês acham que Jesus ia perder tempo? Jesus, você que agora é um filho de Israel, vem aqui, dê uma palavra sobre a Páscoa. É mesmo? Vocês querem que eu fale? Espera aí! E tome, e tome, claro, de forma bem gentil, mas ele teve que dar os cliques dele, né? Não é aquele que me comparar com Jesus que nunca vou fazer uma voz desse que eu não tenho como comparar com ele, mas isso me recorda quando eu conheci o livro de Urântia e depois de lê-lo e conhecer seus ensinamentos, ainda frequentava a igreja e eu deixava algumas indagações ao pastor e a todos os irmãos que estavam na igreja lá, mas indagações desse tipo assim, mas por que isso? Por que aquilo e tal? E aquela coisa, aquele clima desconcertante sempre pairava no ar. É muito interessante essa coisa quando você conhece a verdade e fica vendo as pessoas ainda insistindo no erro. Mesmo ainda tão jovem, Jesus, embora não tivesse dito nada sobre essas questões aos seus pais, havia começado a se perguntar como que seria celebrar a Páscoa sem a matança dos cordeiros, viu? como eu falei com vocês, ele sentiu-se seguro no seu próprio pensamento de que o Pai no Céu não estava contente com esse espetáculo de ofertas e sacrifícios e com o passar dos anos ele tornou-se cada vez mais determinado a estabelecer a celebração de uma Páscoa sem sangue algum dia. E nós, mais pra frente aqui, continuando a história, veremos esse dia chegar. e se você quiser acompanhar, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você poder ver quando esse dia chegou e como toda essa história foi construída até chegar esse dia. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.